Música Defesa inviolável e juiz imparcial como conquista dos povos E cadê a justiça que estava aqui? O gato comeu Com esses temas foi realizado o terceiro encontro da Associação Dos advogados criminalistas do estado de Goiás O evento realizado no auditório Costa Lima contou com a participação do presidente nacional da AbraCrim Elias Matarassade, que ressaltou durante o encontro a garantia dos direitos definidos na legislação E a responsabilidade e independência dos juízes O sistema não respeita a prerrogativa do advogado O sistema que não respeita a prerrogativa do advogado não respeita a prerrogativa de juiz Nem de promotor, nem de jornalista, nem de parlamentares Então esse debate é bem momentoso Nós precisamos de um país que cumpra o seu direito posto E tudo o que os advogados querem é o cumprimento do direito estabelecido em nosso país É importante que a sociedade compreenda as dificuldades que nós advogados estamos passando Porque nós defendemos o cidadão Hoje são eles, mas amanhã pode ser com qualquer um do povo O anfitrião do terceiro encontro da AbraCrim, deputado Cimeison Silveira Destacou que o Brasil precisa debater temas relevantes como esses Que estão sendo realizados por meio da associação Pois são ricos para os juristas, acadêmicos e o poder legislativo A Assembleia é uma casa que trabalha com leis Então uma vez que trabalhamos com leis Nós estamos trazendo aqui referências na área do direito do Brasil Isso é importante, trazer para casa esses grandes debates Trazer para casa para que os universitários tenham acesso a essas palestras com esses grandes nomes Os próprios funcionários da casa da área do direito também tenham acesso a essas palestras E que o mundo da advocacia em Goiás tenha na Assembleia uma referência De nomes nacionais que estão discutindo temas do direito brasileiro aqui na nossa casa legislativa TV Assembleia Informação com credibilidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho